Ensinam-nos as artes marciais a fazer reverter a nosso favor o movimento do inimigo, o movimento do adversário. Eu penso que nesta altura, em que vivemos de facto sobre o pesadelo do coronavírus, é uma boa altura para nos lembrarmos disto e tentarmos então fazer o quê? Tentarmos, através daquilo que eu venho dizendo há um tempo, e que o colega meu, Carlos Rubal Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, ainda há poucos dias o disse no Jornal de Grande Circulação também, ele dizia que a eficácia, a robustez e a prontidão da resposta do sistema imunitário é fundamental quando se pretende de ter, combater qualquer infecção, incluindo a infecção viral. Então, o que é que eu proponho? Proponho que tiremos partido desta situação e façamos ressurgir, façamos que tratemos o nosso sistema imunitário em ordem a conseguirmos, ainda com o foco do coronavírus, mas conseguirmos tratar de situações que tínhamos presentes, como uma doença, qualquer que esteja em curso, uma diabetes, uma doença cardiovascular, uma doença pulmonar, um cancro, uma doença autoimune, uma doença neurodegenerativa, qualquer que ela seja, se conseguimos estimular o nosso sistema imunitário, não só conseguimos fazer algo de importante para a tratar, como poderemos prevenir qualquer situação que esteja a desenhar-se dentro de nós? Fazendo então, tirando partido desta situação, fazendo um novo olhar sobre nós próprios e consigamos, através de uma atitude que cada um pode adotar, fazer algo que o ajude a debelar problemas de saúde que tenha e a prevenir outros. Cá está o ensinamento das artes marciais. Como fazê-lo? Pois caramba, não é demais dizê-lo. Então, a vitamina D teve que confidenciar que, se eu fosse governo, já a tinha distribuído gratuitamente por todos os portugueses, como sabendo que 2 mil unidades internacionais por cada 15 quilos de peso podem operar maravilhas. E eu lembro-me que quem morre com este problema, quem tem morrido até agora com a infecção do coronavírus, tem sido pessoas com o sistema imunitário fragilizado. Não só a terceira idade, com pessoas que têm comorbidades associadas. O primeiro morte em Portugal, ontem, pois na realidade, tinha diabetes, tinha uma doença cardiovascular e tinha um cancro. O que é que diz na imprensa? Primeira morte com o coronavírus. Calma, uma coisa é a pessoa estar infectada com o coronavírus, outra coisa é o coronavírus ser a causa da morte. Não é assim. O que podemos fazer de uma maneira prática é estimulando o sistema imunitário, dando de facto, devido em foco à vitamina D, tomando na proporção que eu vos dei, tentar, na realidade, fazer o que é possível a cada um, em ordem, a conseguir, fazendo o trabalho de casa, sair desta situação, esperando que ela passe. Esta situação é sazonal, não é demais dizer. Eu não sei quando é que vai embora, se vai embora em abril, se vai embora em maio, não sei. Mas, como vírus que afeta a água respiratória, eu digo de novo, em princípio, demora pouco tempo. Demora pouco tempo. Não se sabe ao certo, porque é um vírus novo, e como um vírus novo que é, não há um saber de experiência feito. Imunidade para o vírus não há, porque ele é novo. Então, vamos tentar estimular a imunidade que todos nós temos. não é demais dizê-lo a importância que tem, que eu já fiquei no primeiro vídeo, não vou fazê-lo de novo, termos em linha de conta o nosso intestino, a fonte sempre da parte significativa do sistema imunitário, de 70% a 85%. Como tal, ter isto presente, não desesperar, fazer um trabalho de casa, na realidade, a contenção é fundamental, estarmos sossegados, não falar, não sairmos de casa, tentarmos realmente respeitar as decisões sábias da Direção-Geral de Saúde e do próprio Governo, e lermos, tirarmos partido da leitura, um bom livro, saber que podemos viajar sem gastar um testão, a melhor forma de o fazer é, de facto, viajar através da leitura de um bom livro, ouvir boa música, repousar, diminuir os níveis de stress, não esqueçamos que o stress fragiliza também o sistema imunitar, tentar ter um sono reparador, aproximar-nos dos nossos familiares, criar laços, muitas das vezes os nossos filhos não conseguem ter tempo para estar com os seus pais, pois cá está uma altura de eles poderem desfrutar da companhia dos pais, e termos, sossegarmos, não empanicarmos, não entrarmos num desespero, e sabermos que se fizermos o nosso trabalho de casa podemos ter, a partir do coronavírus, para sermos mais felizes e sermos mais saudáveis. E aí E aí E aí